Que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento esteja presente no seu coração A graça de Deus e a misericórdia de Deus são os motivos de não sermos consumidos Diz a santa palavra do Senhor nosso Deus Nossa reflexão de hoje é sobre a graça de Deus A vida cristã é graça do princípio ao fim O Deus de toda graça nunca cessa de derramar seu favor sobre aqueles a quem ele ama Às vezes, sua misericórdia pode estar velada, mas olhando para trás fica claro que ele nunca se esqueceu de ser bom para todos nós Os crentes veem a graça divina no milagre de sua preservação Considerando todos os germes e vírus em circulação e as inúmeras possibilidades de acidentes e os riscos das viagens E os perigos de homens violentos, não é nada menos maravilhoso que a vida continue abençoada como é a nossa vida A verdade é que nós somos protegidos de tudo isso pela graça de Deus Pense na graça do Senhor em nossa orientação No momento em que Ele está nos orientando como vivermos, como evitarmos o perigo Como estarmos nos livrando das tentações de inimigo, resistindo a Satanás e fazendo ele fugir de nós Tantas pessoas para direcionar suas vidas e mesmo assim vivem momentos difíceis Mas o que Deus faz pelos seus é infinito Um infinito cuidado com habilidade grandiosa de um ser supremo, sábio, que preserva os seus Que age com misericórdia e que não julga com a justiça humana, mas com a sua justa justiça Sabendo que o homem é pó e que não suportará a sua ira E cada um possa dizer ainda, meu Jesus, a tudo fez com perfeição Tudo que Deus faz é com perfeição Às vezes a rota pode ser através de um deserto difícil Outras vezes é como um campo minado Não obstante em todos os capítulos da vida Ele leva com cuidado doce e incansável o rebanho pelo qual verteu o seu santo sangue na cruz do Calvário E depois, a graça em provisões O generoso Deus supria cada um das suas necessidades A necessidade dos seus amados, de acordo com suas riquezas inexauríveis Em glória, por meio de Cristo Jesus, glória a Deus Ele os alimenta com o melhor trigo e com o mel da rocha Ele lhes dá o alimento na época certa Sua providência se manifesta em seu absoluto controle das inconstâncias E na maneira que dirige o tempo e as sequências corretas dos eventos Em sua graça, ele garante que nada acontece por acaso Pelo contrário, ele faz com que tudo funcione para o bem daqueles que o amam Tudo contribui para o bem dos que amam Deus Romanos 8, 28 Como seus filhos são a menina de seus olhos Ele promete que nenhuma arma forjada contra eles irá prosperar E que toda língua que se levantar contra eles será condenada Ele domina sobre a maldade dos ímpios para a sua própria glória E para o benefício do seu povo amado Glórias a Deus, aleluias Nunca a graça do Senhor brilha com maior esplendor do que em seu perdão Ninguém é capaz de medir suas dimensões Pense no caso do rei chamado Davi O homem segundo o coração de Deus Primeiramente, ele cometeu o adultério com Batseba Enquanto o marido dela, o saudadorias, estava em guerra Quando Davi chamou este fiel guerreiro para que voltasse da batalha O rei tentou arranjar as circunstâncias para que Urias parecesse seu pai daquele bebê O bebê do pecado que sua esposa esperava Fracassando em sua empreitada Davi divisou o sódio do estratagema de enviar Urias Onde ele ficasse o mais exposto possível ao inimigo Onde sua morte acontecesse com certeza A imoralidade do rei e sua traição foram desprezíveis E não eram dignas de um monarca Entretanto, assim que se arrependeu Ele ouviu as palavras libertadora O Senhor perdoou os teus pecados Foi este tipo sobrenatural de perdão Que levou Davi a escrever o seguinte Grandioso Deus das maravilhas Teus caminhos demonstram teus atributos divinos Mas as luminosas glórias de tua graça Brilham acima das tuas outras maravilhas Quem é um Deus perdoador como tu? Ou quem tem graça tão rica e gratuita? Transgressões enormes a perdoar Tanta culpa e tanto orgulho a tratar com indulgência Esta é tua grande prerrogativa E ninguém pode partilhar desta honra Quem é um Deus perdoador como tu? Ou quem tem uma graça tão rica e gratuita? Glória a Deus Nosso Deus dá sua graça sustentadora a seu povo Em todo momento de necessidade Ao enfrentar uma cirurgia Os cristãos podem conhecer uma paz Que vai muito além de seus recursos Na doença eles podem experimentar uma força Que pode apenas vir dos braços eternos Os braços de Deus que estão sustentando eles Os mártires receberam a coragem Que não é deste mundo A coragem de enfrentar o rifle, o fogo E Deus dá a graça da morte para os seus Quando o trabalho deles está terminado aqui na terra A maior demonstração da graça ocorreu Quando Jesus era rico Além de nossa capacidade em calcular Estava no seu trono de glória E se tornou pobre além da medida Para que os pecadores indignos pudessem ser enriquecidos Além da imaginação humana Foi inespremível a graça que orou no Calvário Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Foi a graça divina Que moveu Deus a enviar seu Espírito Santo de volta Aquela mesma cidade Em que seu filho encarnado havia sido morto Pouco tempo antes Como Deus é aquele que derrama incomparável graça O salmista podia dizer Com sua clássica afirmação um tanto modesta Que os pensamentos do Senhor com respeito ao seu povo São mais numerosos que as areias do mar E que a fidelidade do Senhor chega até as nuvens Os crentes podem ficar inteiramente felizes Porque Deus não os tem tratado com base nos pecados deles Nos nossos pecados Ou os tem punido de acordo com as suas iniquidades Com nossas iniquidades As misericórdias de Deus não têm fim A cada dia elas se renovam Esta é a graça sem limites Da vida natural até a vida espiritual E depois a vida eterna E será o tema do louvor para tudo sempre Deus nos ama de uma maneira tão extraordinária Que nos deu Jesus Cristo para o sacrifício da cruz Quando nós éramos ainda pecadores Fica na paz Fica com Jesus Por amor a você Ele foi para a cruz